Hi guys, mommies and daddy, how are you? Segunda-feira, aula de inglês, vamos pegar o nosso material? Preciso que vocês me tragam esta página aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui tem a número 5. Junto dessa página, vamos precisar de lápis ou giz de cera vermelho e verde. As duas cores, tá? Vamos lá. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos conhecer algumas regras de trânsito. E vamos começar com a nossa história. Vamos lá. Olha aí. O nome da história é Conversando com o Papai. Olhem só, hoje Larry foi para a escola de ônibus com a sua tia Beth. Larry está usando um macacão amarelo. Na escola de Larry, os alunos não precisam usar o uniforme. Adivinha quem apareceu para buscar Larry na escola? O pai dele. Larry adora voltar para casa no carro do papai. O carro do papai é verde. Larry e seu pai gostam muito de conversar pelo caminho. Larry fala sem parar. Conta para o papai todas as novidades que ele aprendeu. Larry falou para o seu pai que hoje ele aprendeu na escola quando podemos atravessar a rua. Larry disse que precisamos prestar muita atenção ao sinal de trânsito. Enquanto eles estavam parados no sinal vermelho, Larry apontou para a faixa de pedestre. Ele disse que sempre devemos atravessar a rua na faixa de pedestre. Larry aprendeu tudo direitinho. E vocês sabiam disso? Que a gente deve atravessar na faixa de pedestre. E quando o farol, o semáforo, tiver vermelho para os carros, é que nós podemos atravessar. Senão, não podemos. Tá? Então, agora nós vamos aprender com uma musiquinha. Essas coisas aqui, ó. Ônibus, em inglês, dizemos bus. Bus. Yellow. Essas vocês sabem. Amarelo é yellow. Car. Carro, em inglês, nós dizemos car. Car. Green. E verde, green. Essas também acho que vocês já sabem. Traffic light. O semáforo, o sinal que fica nas ruas, em inglês, é traffic light. Traffic light. Red. Vermelho também, vocês já sabem. Red. Crosswalk. Faixa de pedestre, em inglês, nós dizemos crosswalk. Crosswalk. Tá? Então, vamos para a musiquinha. Vamos para a musiquinha. Vamos para a musiquinha. A green car, a red bus, red, yellow, and green. A green car, a red bus, red, yellow, and green. A green car, a red bus, red, yellow, and green. A green card, a red plus Red, yellow and green Red, yellow and green Que legal! Bom, então na nossa liçãozinha que fica na parte de trás daquela folha que vocês pegaram O que nós estamos vendo aqui? Olha desse lado As pessoas estão atravessando Como é que se diz mesmo? Faixa de pedestre? Crosswalk Elas estão atravessando a crosswalk porque o sinal está Que cor? Para os carros Vocês sabem? Então espera aí E desse lado aqui, ó Os carros estão passando Tá vendo? Então Que cor será Que está o Como é que se diz mesmo? Farol, semáforo em inglês? Traffic light Isso mesmo Que cor será que tem que estar aqui Para o carro poder passar E que cor será que tem que estar aqui Para o carro estar parado Vamos saber? Olha só Olha o meu traffic light aqui, ó Que grandão Tá vendo? Então quando acende o red No traffic light Isso diz que os carros devem Stop Parar Pare Quando acende essa luz Amarela no traffic light Yellow Isso significa que os carros devem Diminuir Esperar Slow Wait Espere Não vá Em frente Espere Wait E quando acende O green O verde Então significa que os carros podem Ir Pode seguir Go Go Stop Wait Go Então Voltando na nossa liçãozinha Os carros parados Aqui deve estar pintado de Red Stop Não é? E aqui Os carros estão Andando Então Traffic light Tem que estar pintado de Verde Go Vá Tá? E é essa liçãozinha que vocês têm que fazer Kisses Bye